Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala pra vocês é o Vlogs E aí Caipira? Extremo aqui ó, extremo do Caipira, tamo juntos! Rapaziada mano, nós já começamos no Vlogsão louco E nós tá parecendo aqueles cabras no Rio Grande do Sul mano E tipo, anda todo encapuzado assim cara Sou gaúcho, tchê Tá frio hein Vlogs? Tô vendendo coisa do mato, rapaziada mano Vocês não sabem o frio que tá hoje E essa semana aqui mano, tá um frio danado cara Mano, acompanha o vídeo aí Que vai ter muita coisa louca desse vídeo Música 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 Pô chega aí doidão Que que cê fazia aqui nessa estrada doido? Fala aí amigos, beleza? Eu morei aqui em 2003, 2004, tudo aqui era o... Do patrão do pai Cara, infância né? Gostoso né? Adolescência ali pra infância né? Top! E tudo isso aqui é pé de castanhas E tudo isso aqui é pé de castanheira, a gente vinha pegar castanha aqui ó Ô, cê andou nessa estrada aqui? Andei, é muito que ia pé com as meninas aradas aqui, a gente ia fazer rezinha aí ó Show de bola hein? O que? Rezinha, a gente ia rezar mas ia dar uns beijos Olha, isso aqui é uma viagem, mas... Opa... O que é brasileiro ó Nossa, o que é brasileiro? É? Olha as carguinhas Cara, que top, olha as carguinhas mano Nossa, cara Não, nem precisa ver mais perto do que isso aí, que top esse avião O que é pequeno, meu, que cheguei grande hein? É? Que zique isso aí, cara Não, muito zique esse negócio Se liga rapaziada, no avião da Azul Não, muito zique esse negócio Não, muito zique esse negócio Se liga rapaziada, no avião da Azul Não, muito zique esse negócio